Existem vários erros básicos que todo guitarrista comete no seu tempo de estudo. Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom domingo a todos. É o seguinte, separei aqui quatro erros básicos no estudo da guitarra. O número um é o quê? Pular etapas. Então, se tu estás estudando acordes, tu estás nos teus primeiros passos, vamos falar de um iniciante. Ele está aprendendo o Dó maior, o Sol, o E e o Mi menor. E aí ele fez uma vez só. É isso. Ah, não, mas isso aqui já está bom. Já está bom. Já consigo fazer. Beleza. Aí ele resolve tirar um solo. Aí ele... Beleza, tirou o solo. Aí depois ele resolveu estudar um pedaço da escala maior. Ah, legal. Pô, legal. Aí ele vai pulando várias e várias etapas. Ou seja, ele não concluiu, por exemplo, um dicionário básico de acordes. Ele não conseguiu, por exemplo, pegar os acordes que ele aprendeu e tocar uma música do início ao fim. Ou, por exemplo, ele aprendeu a harmonia da música e tem um solo da música. Ele ignorou, digamos, a harmonia, ou seja, os acordes da música e partiu direto para o solo. Isso é pular etapas. Aí é que entra o papel do professor, da didática, de uma metodologia para poder te ajudar a não pular etapas. Então isso é muito importante. Então estuda de forma objetiva. Não procura pular etapas. Porque isso vai te prejudicar muito no futuro e no futuro muito próximo. Dois. Estudar sempre com distorção. Por que eu peguei o violão aqui, né? Exatamente para mostrar que coisas que eu faço na guitarra eu posso fazer no violão também. Por exemplo, o famoso solo do Chiron Mine. Errei um pouquinho aqui, mas não tem problema. Mas veja o vídeo lá do Slash tocando essa mesma música inteira todinha no violão. E não tinha distorção, não tinha nada. Simplesmente o som do violão. Então um erro muito comum é a pessoa que está estudando guitarra vai e liga sempre a distorção. Porque a distorção dá uma mascarada muito grande nos erros de execução. Então eu não recomendo estudar sempre com distorção. Claro, se eu estou tirando um solo, quero pegar um timbre ou criar uma coisa diferente, obviamente que eu tenho que usar a distorção, tenho que saber mexer nisso daí. Mas se você está estudando coisas estruturais, como por exemplo, escala pentatônica no braço inteiro, aí você vai e passa aqui. Agora eu vou para uma outra região. Aí você vai estudar com distorção, aí você, por exemplo, vai tocando errado. E a distorção me mascarou tudinho. Então por isso que eu não recomendo estudar sempre com distorção. Número 3. Não tocar em público. Isso é uma coisa que é mais difícil, obviamente, porque vai de pessoa para pessoa. Mas sempre que puder, toca para alguém. Toca para duas, três pessoas. Toca para uma pessoa, mas mostra aquilo que você está estudando. Por quê? Não adianta simplesmente estudar em casa e tocar no teu quarto só para ti, porque você não vai conseguir se desenvolver como deveria se desenvolver. Por quê? Porque eu preciso enfrentar o medo de mostrar a minha arte. Porque esse é um papel muito importante da música. É de mostrar aquilo que eu estou fazendo. Não adianta só aguardar para mim. Eu tenho que mostrar. Por isso que nas escolas de música, nos conservatórios, nas faculdades, sempre tem apresentação dos alunos. Sempre, por exemplo, tocar no final do ano na apresentação da escola. Isso é muito importante. Por quê? Vai te ajudar a vencer o medo de subir no palco, a vencer o medo de executar o instrumento em si. Porque a gente está em casa, a gente toca do nosso jeitinho. Mas muitas vezes tocar do nosso jeitinho não é o que realmente vai fazer com que o som, com que a música seja, cumpra o seu papel, digamos assim. Porque a gente tem um conceito de música. O que é a música? É a arte de expressar os sentimentos através dos sons e do silêncio. Então, a gente não pode viver no anonimato. Quem vive sozinho não consegue ser um ser humano. A gente, por natureza, precisa viver em sociedade. A gente tem necessidade de estar perto das pessoas. Então, tocar em público ajuda muito a te desenvolver como instrumentista, mesmo como músico. Porque eu lembro que a primeira vez que eu toquei, em público eu errei tudo. E aí eu percebi, opa, peraí, ou eu paro, ou eu desenvolvo mais. E aí eu fui desenvolvendo, fui desenvolvendo, até que eu fui conseguir tocar. E hoje eu subo no palco, ainda rola nervosismo, obviamente, isso é normal, natural. Mas eu já consegui controlar um monte de emoção para conseguir tocar. Para conseguir entender, por exemplo, o timbre do amplificador no palco. Ou, sei lá, numa sala em que tem mais 5, 4, 10 pessoas, sei lá. Mas aí eu vou achando o melhor timbre que realmente o ouvido precisa escutar, ou que faz mais sentido. Isso tudo a gente só consegue desenvolver tocando em público. O quarto erro que eu separei aqui, ó, é tocar sozinho sempre. Isso não é legal. Então, assim, toda vez que eu tô tocando sozinho, eu não tenho a ver com tocar em público. Claro, tocar em público eu posso tocar sozinho, mas aqui, nesse caso, eu tô falando de sempre tocar sozinho. É muito interessante, muito importante para o teu desenvolvimento como músico, tocar com uma banda, por exemplo. Então, busca um parceiro musical, busca uma amizade musical, e busca tocar. Nem que seja em dupla, mas o ideal mesmo é tocar com, pelo menos, uma sessão rítmica básica. Um baixo, uma bateria, um piano, uma guitarra. Ou, pelo menos, um power trio, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Ou tocar num esquema, por exemplo, numa onda mais acústica, em que tem um piano, um baixo, um violão, ou uma guitarra. Enfim, não toca sozinho sempre. Busca achar alguém que realmente toque tocar contigo. Porque é assim que tu vai aprender coisas novas. Porque tu vai ver, tu tá executando a escala de um jeito e tu olha a pessoa executar a mesma escala, no mesmo desenho, só que ela colocou um que a mais ali, ela colocou uma pimenta a mais, ou ela tirou um pouco de pimenta, ela colocou um tempero diferente. Enfim, isso te ajuda muito a crescer no estudo da guitarra. tocar em conjunto, tocar em banda, tocar em grupo, tocar, enfim, com outras pessoas. Isso ajuda demais no teu desenvolvimento na guitarra. É isso aí, gente. Eu deixei essas quatro dicas básicas. Hoje é domingo, então é dia de descansar um pouco. Mas dá uma refletida nisso. Pensa bem e tenta colocar em prática, ou tirar da tua prática, um desses quatro erros aqui, porque vai te ajudar bastante no desenvolvimento do teu estudo guitarístico, violonístico e musical. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.